E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje aqui é do Pedro, Pedro, Pedro. O Pedro, ele informa o seguinte, que toda vez que ele vai bater uma foto do seu smartphone, a foto não acende o LED, tá? Mesmo ele programando para estar acendendo o LED e tudo, para estar tirando as fotos ali no automático LED, ou até mesmo deixar ele ativado, ele não funciona nas fotos. Ele pergunta, como que eu faço para resolver isso? Eu já resetei e eu não consigo fazer voltar. Como que eu faço para resolver isso? Bom, a primeira coisa que eu ia falar para você aí, ô Pedro, é você fazer um reset aí de fábrica do seu smartphone, tá? Onde você vai estar apagando os aplicativos e se tiver algum aplicativo causando um mau funcionamento, ele vai parar e o seu LED vai voltar a funcionar. Como você já fez o reset de fábrica e mesmo assim o problema continua, o mais correto mesmo é você estar levando uma assistência técnica, tá? Para estar fazendo a troca desse LED aí. Não tem muito o que fazer não, tá? Infelizmente aí o seu LED queimou. Então você tem que estar levando uma assistência técnica para você estar fazendo a troca desse componente aí e para que você utilize a sua câmera aí, a lanterna, tá? O que você quiser aí mesmo, do LED mesmo, ok? Mas é só na assistência técnica, lá eles vão fazer um orçamento para você, vai informar quanto que vai ficar, tá? Então assim, o ideal mesmo é você levar lá e verificar se vai valer a pena ou não fazer a troca desse componente, tá bom? Mas acreditam que esse componente é baratinho, tá bom? O vídeo é esse aí, espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.